O quarto encontro de egressos do PPGAS, Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, Gestão e Avaliação da Educação Superior, foi realizado no auditório do Centro de Educação do Campus 1, em João Pessoa. Esse momento representa um processo de avaliação, de integração, de socialização de experiência, para a gente conhecer, acompanhar qual o impacto do programa na vida profissional, pessoal e nas instituições. Veja que esses estudantes, que agora na condição de egressos, retornam para as suas instituições e fazem uma devolutiva da pesquisa. Dão retorno e encaminham processos de aplicação do conhecimento produzido no programa em suas instituições. O coordenador do PPGAS, da UFPB, destacou as características deste programa de mestrado. O nosso programa, ele, fundamentalmente, ele tem o objetivo de proporcionar uma sólida formação intelectual para os nossos mestrandos. No nosso caso, o nosso mestrado, ele é especificamente voltado para os servidores administrativos das IES. Então, ele, fundamentalmente, instrumentaliza, intelectualmente, os nossos mestrandos, para que eles possam desenvolver e resolver problemas no seu local de trabalho. O encontro marca o lançamento do edital da décima turma do PPGAS. As inscrições serão de 11 a 19 de setembro. Ela é feita em quatro etapas. É uma prova escrita, uma prova em língua estrangeira, a análise de currículo e, logicamente, uma entrevista que é feita com os alunos classificados nas demais etapas. Como é que os alunos devem se preparar? Bom, a preparação, ela passa por, inicialmente, na inscrição, o aluno, o interessado, o candidato, tem que elaborar um projeto de pesquisa nas áreas de concentração do nosso programa, né? Que é gestão pública e financiamento da educação e avaliação da educação, todas no âmbito do ensino superior. Durante o evento, foi prestada homenagem póstuma ao idealizador do programa de mestrado, o professor Luiz de Souza Júnior, que morreu em 2021 vítima de Covid-19. Para a diretora do Centro de Educação, o PPGAS agrega valores acadêmicos e profissionais para o FPB. Com muita alegria, neste encontro de regresso, o que nós vamos fazer é ouvir, depois da conclusão do programa, o que aconteceu. Foi possível aplicar este conhecimento nas suas organizações? Quais são as iniciativas bem-sucedidas que nós temos? Não só do ponto de vista da aplicabilidade do conhecimento, dos produtos gerados, das dissertações concluídas, mas também do ponto de vista acadêmico. O programa começou em 2014 e, de lá para cá, já formou mais de 200 profissionais. Este encontro de regresso é importante porque mostra que o programa, ele tem compromisso, não só com as pessoas que vão procurar ingressar no mestrado, mas os que já fizeram, para saber como sua pesquisa vem sendo implementada no dia a dia e vem melhorando do ponto de vista profissional e institucional. Nós estamos também com um projeto de implantação do doutorado, para contemplar aqueles nossos alunos que já passaram pelo nosso programa e para os novos. Então, estamos com um processo seletivo agora em curso e convidamos a todos que tenham interesse em participar do nosso programa a se inscrever no nosso mestrado, que será muito bem-vindo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho